Fala aí galera, e aí, como é que vocês estão aí rapaziada, minha turma aí que me segue aí no meu canal Mostra pra vocês um pouco do meu, do meus pássaros, beleza? Essa aqui é a minha fema, a fema do Hulk Consegui tirar dois fiotes com ela aí ó, o ano passado Logo, 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 logo já tá conseguindo tirar a fiat de novo aí, se Deus quiser Lá no comecinho de setembro já começa a colocar o ninho aí, certo? Beleza rapaziada, pra quem não conhece, essa aqui é a Lauzinha Uma fema top, tá? Essa aí, coloquei um pimentão pra ela Tá com um tropico ali, já tá acabando, tem que colocar mais Coloquei o setembro também, multou, já acabou, coloquei dez setembro Aqui tá, vocês tá vendo aí ó Aí, isso aqui é saborito E coloca no tropico, beleza? E aqui tá o, na água, aqui tá o pitagote potencial Vocês podem ver aí, ó, que eu não coloco a água perto do bebedor Eu coloco a água separada Ontem, eu coloquei a água aqui Agora hoje, a água já tá lá em cima É assim que é o meu manejo, beleza? Vou mostrar pra vocês verem um pouco do meu espaço aí Né? É isso aí, tamo junto aí Espero que eu vou mostrar os outros aí Então rapaziada, saindo aqui fora Esse aqui é um, é um pouquinho meio arisco Esse aqui é o tal do Coringa Né? Tá meio assustado ainda, acabou de tomar banho Tá vendo aí? Coloquei a banheira pra ele Né? Esse aqui eu peguei do meu amigo Do meu amigo Rafael aí Tava lá na casa dele lá Ele dava sem tempo pra cuidar Né? Agora tá aqui comigo na minha mão Aí tá um pouquinho arisco Porque ele lá andava abandonado Não pegava o picharro na mão nem nada Né? Não colocava a banheira pra tomar banho Vocês tá vendo aí que tá com a banheira aí Tá com o anantrópico Tá com a, com a, com a variada CC20 e 30 Com ovo Lá tá com o pimentão Aqui tá com o tenebro também Né? Esse aqui é o meu pardinho Já tá no encargo Tuim, tuim Né? Já tá começando Já dá um cantinho aí Grego Né? Primeiro esse cantinho aí Assobiado aí Assobiado não Tá dando greguinho ainda Beleza? Mas já tá no encargo aí Logo, logo já tá dando umas notas aí Né? Mostrar pra vocês aí Então rapaziada Esse aqui Esse aqui é o que eu peguei lá Com o meu amigo lá Também tá com o chuchu Com o anantrópico aí A variada aqui, ó O tenebro lá já comeu tudo Também tá com a banheira de água Né? Esse picharro aqui lá Vocês viram no meu canal aí Não viram aí Tá com a capa azul Né? Que eu falei Que eu ia começar a puxar ele Que eu falei Antes de 15 dias Ele ia começar a abrir Já tá começando a abrir Rapaziada Eu falei que ele tava Com verme Certo? Graças a Deus Já tratei aí, ó Já deu remédio de verme aí Já matou os verme aí Eu pensei que tava com Início de pivite Também não tava com início de pivite Ele tava com verme mesmo Não tava com pivite não Ele tava com verme E... Então eu já matei os verme dele aí Já tratei Ontem Eu tive uma grande surpresa aí Ele já começou a machiar Na hora da chuva Então já é um bom sinal, tá? Hoje eu acabei colocando ela aqui fora Aqui, ó Aí já começou a machiar também O Hulk e o Falcão Tá lá em cima, lá Né? Aí, graças a Deus Eu consegui aí, rapaziada Matar os verme aí Do meu Minotauro Esse aqui é o Minotauro Né? Logo, logo já tô abrindo ele aí também Tô puxando com o mato aí Ele abri Né? Esse aqui é o meu É o meu É o meu Assubiado Acabei pegando também Do meu amigo Certo? Tá aí, ó Monsinho Aqui atrás de mim Tá o encarte aí também Que ele já tá Fazendo a mudo no encarte Então não pode parar o encarte E continuar o encarte aí Né? E o manejo é esse, rapaziada Também aqui tá a banheira aqui, ó A banheira da água Certinho, bonitão aí Você pode ver aí Ó Bonito esse bicharro, né? Novinho, novinho, novinho Ó Esse é o Minotauro Graças a Deus Consegui Acabar com a perna dele aí, rapaziada Certo? E o bicho já tá me dando orgulho Ele já tá Cantando Já tá machiando Certo? Como começa a machiar Porque ele já tá querendo abrir o canto Então agora vai depender de mim Certo? E se depender de mim Ele vai abrir o canto Porque eu já vou começar a puxar ele pro mato Segunda-feira Ou amanhã mesmo Seu tempo vai ser bom Já puxo ele pro mato E é isso aí Né? Aqui tá o Thor Ó lá o Thor, ó Né, Thor? Aí o Thor aí canta Bondito, Chico com boi Canta tui, tui E canta três notas com boi, tá? Dá o boiadeiro Tá? Esse aí é o famoso Thor Ensinei ele a cantar Bondito, Chico com boi E o boiadeiro Canta todinho Beleza? Agora eu vou lá em cima Mostrar pra vocês o Hulk E o Falcão Subir na escada aqui Certo? Esse aqui é o O meu subiado também Pra vocês verem aí Tá aqui em cima aqui Né? Mostrar pra vocês aí Ó o Hulk aí O Falcão lá atrás cantando Aqui é o Hulk Beleza aí, rapaziada? Ó Agora eu vou lá atrás Pegar o Pegar o Falcão O Falcão ele dorme aqui Nesse quarto aqui Eu coloquei ele Coloquei ele aqui No banheiro aqui Certo? Que o banheiro aqui é grande É forro É grandão Tem a janela lá Esse é o famoso Falcão, né Pei? De repente Olha aí O bichão Olha o bichão aí Como é que é Deixa lá pra frente Lá Esse é o meu Mês querido pássaro aí Rapaziada Coloca aqui Pra vocês verem Aí Pertinho aí Isso De boa Abrir aqui Tomar uma aí Aí rapaziada Falcão e o Hulk aí Tá vendo aí? Já é acostumado aí Em casa aí Vocês verem que ele Não fica muito brigando Né? O Hulk cantou na cara dele Vamos ver se ele vai dar uns cantos aí Canta Falcão Aí rapaziada Afastei mais um Falcão aqui Que se deixar perto Só quer ficar brigando Fica com o início De teste de briga Também Também aí rapaziada Esse é um conselho Que eu dou pra vocês Verem aí O meu aqui já Ó O Hulk aí O meu aí já é acostumado Tá? De eu fazer isso aí O ano inteiro Então eu não amostro direto Uma vez Duas vezes no mês Eu amostro aí Vocês podem ver Eu pichar Como é que é Tá? Tudo bitola Olha o Falcão Um coleiro E o Hulk Ó Falcão cantando O Hulk vai cantar Ó O Hulk cantou Falcão agora Deu meia nota O Hulk cantou O Falcão vai cantar Tá vendo aí rapaziada Isso aí Isso é um espássaro Certo? Tudo bem cuidado Hoje eu não vou colocar A banheira pra ele Porque ontem Eu coloquei a banheira Pro Hulk Coloquei a banheira Pro Falcão também Traz o estresse aí E é isso aí rapaziada Quem gostou do vídeo aí Sempre dê um like aí Compartilha Certo? Deixe seu comentário Embaixo aí E Vamos criar e preservar Cuida pra cuidar Beleza? Tamo junto e misturado É nóis Fica com Deus aí Um grande abraço Esse aqui São meus espássaros Tudo bem cuidado Bem tratado O ano inteiro Com a graça de Deus Beleza aí pessoal? Ó Chave, chave, chave Show de bola É isso aí rapaziada Quem gostar do vídeo aí Sinta o dedo Like aí Compartilha esse vídeo aí Deixe seu comentário aí Certo? Marcando o chave de fibra Criar e preservar Sempre Tamo junto e misturado Cuida pra cuidar Tchau Tchau